Olha, para a questão de entendimento das pessoas que nos ouvem, a proposta de aumento do salário do vereador foi proposta aqui durante 7 anos, aqui em janeiro, no presente. E durante 7 anos o vereador que quer propor é o aumento do salário. Eu lembro que o vereador Natinho botou conta, né Natinho? O Ligiano botou esse ano contra o reajuste do salário do Rio e eu botei 27 anos contra o reajuste do salário do Rio e eu diria que eu tenho, constitucional, ou seja, coerência é a base de tudo. Bom, com relação à questão de atuação do vereador nessa casa, é, o principal são as reuniões ordinárias, as ordinárias são extremamente importantes. É, eu tive duas faltas esse ano e tem vereador que tem 10 faltas. Então, se o vereador que está aqui, não está atuando junto com a população, não está no quadro da onde. Então, é importante, o vereador, ele tem que ter algum lugar. Tem que ter algum lugar. Eu não tenho vergonha de ter minha profissão, não, de ter feito meu concurso, de ter estudado, até onde eu estou, de ter atuando, fazendo o que eu devo fazer. Quando eu estou aqui, eu estou dedicando a minha profissão, estou dedicando também a questão de ser vereador. Nos autos dessa casa, tem duas faltas que tem esse ano e tem vereador que, os mais faltosos. E eu também, eu acho que tem muito político que, às vezes, você caça ele aqui na Câmara, você não acha e está no executivo. Então, faz uma carga horária de 13, 18 horas lá na campanha do prefeito e depois vai pregar a justiça. Presidente, eu acho que é injusto, eu acho que é injusto. Então, a nossa casa é legislativa, eu acho que, eu queria propor, passar a guarda de algum vereador por esse tipo. Então, eu, como, eu queria pedir ao presidente para passar a guarda desse vereador por efeito. Se o senhor autorizar, vereador, porque, eu acho que tem que ficar aqui, de censar vários projetos que eu proposto nessa casa. Então, eu voto a favor do requerimento e aguardo o projeto dessa casa e com alterações necessárias. O vereador achou prudente com relação a todos os senhores. E também nós vamos ter impotentes, tá bem? Nós temos prefeito, o judiciário, secretários, eu quero vencer a voz do vereador, fazendo socorro. A gente também vai fazer justiça, tá bem? E também tem outro erro. Por que que pimenta nos olhos dos outros é refreço? O vereador Silva, você diz. A gente está querendo impropor para quem vai chegar. Mas por que ele não propõe para 2016? Ah, é errado. Nós temos que propor para agora, 20... Desculpe, o vereador quer propor para 2017. Ué, então ele quer ajudar a primeira coisa do outro. Mas por que que o propõe para 2016? E por que que em janeiro de terceiro foi proposto o reajunto salarial dos agentes políticos e foi votado a favor? 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, foi tudo proposto, reajunto o vereador, o vereador. E, botei contra, o vereador votou a favor. Cadê o coerência? Parabéns, Natinho, podia ter coerência e votou contra o reajunto salarial do, juntamente comigo. E, botei contra, o reajunto salarial do,